Papo de Prateleiro, seu espaço de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda. Eu sou o Ribulice e você sabe que a gente está sempre trazendo aqui informação sobre a revenda, a distribuição, as cooperativas e também sobre todo mundo que participa aí da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. E a gente teve uma visita muito especial, é o Papo de Prateleiro. Eu fui lá para Indaiatuba, pertinho de Campinas, para acompanhar o Fórum Sanidade e Soja da PHC. É uma empresa espetacular que cuida da saúde, saúde do solo e saúde das plantas. E a gente foi lá acompanhar, em dois dias a gente viu aí todo o trabalho de consolidação de todas as pesquisas de campo feitas para ali, atestar que tem o produto que começa agora a ser vendido para a soja, agora no plantio da soja 2024-2025. Ele que é uma verdadeira vacina que é colocada na semente e faz a proteção da semente de dentro para fora, ainda deixa resquício no solo que é para combater nematóide. É essa praga aí que dá um prejuízo de 65 bilhões de reais por ano em várias culturas e só na soja 20 bilhões de reais é muita coisa, por isso você precisa usar teico. Então a gente acompanhou aí todas as informações desses pesquisadores. À noite foi participar de um jantar delicioso, super bacana, com um show de humor, foi show de bola e no dia seguinte ainda os dirigentes da PHC participaram de um bate-papo com jornalistas, inclusive com a direção global de marketing e com a direção global da empresa. É isso que vocês vão acompanhar agora aqui na plataforma AgroRevenda. É PHC e é teico na soja brasileira. O teico chegou, gente. Vamos, quem vai plantar soja demorou, vai, liga para a revenda, para a distribuidora. Se tiver problema, liga para o PHC para comprar teico e garantir uma soja que combate bem e é ataque nematóide. Eu estou aqui com o Rodrigo de Miranda e ele que é o diretor, diretor global de marketing e diretor de negócios aqui na América do Sul. Rapaz, é isso, né? É teico na lavoura. É teico na lavoura, com certeza. Porque eu sempre digo que chegou a revolução no controle dos nematóides. Tão esperado, tão desejado por nós, o teico vai vir realmente para trazer simplicidade no controle dos nematóides dessa praga tão difícil, controle tão complexa e trazer o quê? Isso com um baixo custo. E vai trazer, ou seja, protege, como a gente fala, protege a planta e protege a rentabilidade. Isso é o que o teico faz. Um peptídeo, um peptídeo dentro da nossa tecnologia Pritec, que você aplica na planta, na verdade, na semente a gente vai aplicar, ou em jato dirigido no suco de plantio e você vai poder controlar durante todo o ciclo da soja esse, vamos dizer, esse verme que está presente nos nossos solos e que tantos prejuízos causam. 67 bilhões. No total de lavouras. É, no total de lavouras. E aproximadamente 28 bilhões só na soja. Em cada 10 safras você perde uma. Então, assim, isso é um levantamento feito em 2022. Então, para nós é uma garantia de que a gente está trazendo ao agricultor e dessa vez em ampla oferta, ou seja, quem quiser comprar vai ter acesso ao teico. Nós vamos ter diversas plataformas através de distribuidores. Todos os distribuidores que quiserem distribuir o teico está disponível. Também as sementeiras, as empresas que multiplicam sementes e vendem para o produtor e tratam a semente. Os produtores grandes, pequenos, médios, todos vão ter acesso de alguma maneira e, mais importante, todos com o mesmo custo. Ou seja, não vai ter um custo diferente para um ou para outro. Ou seja, o usuário final vai ter essa tecnologia. Seja pelo caminho A, caminho B ou caminho C, ele vai ter ao mesmo valor. Isso é o mais importante. A gente garantir que as pessoas vão ter esse benefício do custo que a gente planejou chegando na mão deles. E também a teico marcando aí uma fase muito importante da PHC, que tem uma história curta, mas muito vitoriosa. Eu já apresentei aqui no Brasil 20% dos negócios globais, marcando aí, na verdade, uma revolução de peptídeo por parte da PHC. Com toda certeza. Eu acho que a gente tem feito um reinvestimento muito do que a gente tem obtido de lucratividade com essa tecnologia. E a nossa perspectiva é investir cada vez mais no Brasil. Nós tivemos hoje cedo o nosso CEO global, Jeff Tweed, que nos brindou com a presença dele, mostrando a importância do Brasil para a corporação. Nós vamos representar aproximadamente um terço do negócio global da companhia. Ele falou da energia que ele sente aqui dos agricultores brasileiros. Exatamente, exatamente. Da paixão, do amor pelos biológicos e pela agricultura de maneira geral. Então, o país é um país com essa identidade agrícola, né? E a gente tem paixão por isso. E a companhia entendeu rapidamente e está investindo cada vez mais. Então, nós temos muitas tecnologias por vir ainda. Muitas, muitas. Nossa biblioteca de peptídeos para diferentes soluções é enorme, é gigante. Só que, infelizmente, por uma questão de recursos da companhia, a gente tem que focar. Então, agora, o nosso passo vai ser expandir essas tecnologias já existentes no Brasil para outras culturas e também novas tecnologias. Da mesma forma, diferenciadas, coisas que ninguém nem pensou nós vamos trazer para o mercado agrícola e, principalmente, para o mercado agrícola brasileiro, onde nós temos todo um processo regulatório, inteligente, simplificado. Elogiado pelo Jeff, inclusive, viu gente? É isso, elogiado pelo Jeff, que chama a atenção realmente do mundo inteiro o que o Brasil fez em termos de regulação. Não só trazendo confiança para quem usa a tecnologia, mas também para quem traz a tecnologia, simplicidade na forma de analisar e de você conseguir realmente ter o produto disponível para comercializar. Então, tudo isso é importante. A gente não faz uma revolução agrícola, como a gente está fazendo no Brasil, sem que todas as partes desse sistema estejam comprometidas. Então, empresas comprometidas, produtor comprometido acreditando, o governo ajudando na parte regulatória. Então, é assim que se faz. A mídia podendo, vamos dizer, expandir... Informar, não é? É, passar essa informação para o mercado. Então, o produtor precisa saber que ele tem uma tecnologia diferenciada, como a do Teico. O Teico, como eu sempre falo, ele vai entrar num mercado que hoje já são 13 milhões de hectares de produtos biológicos controlando nematóides na cultura da soja. Mas, ele é uma tecnologia completamente diferente, porque ele não é micro-organismo. Ele é uma tecnologia de peptídeo que tem estabilidade, ou seja, não é afetado pelo clima, pelo solo, não é afetado por químicos. O peptídeo, ele tem essa característica, ele pode entrar com o químico, com o biológico, ele pode entrar com o mineral, ele vai na semente, ele vai num jato dirigido no suco, ele não é afetado por condições climáticas de solo, nada disso. Tem um tempo de prateleira enorme, são três anos, você não usou nessa safra, você usa na safra que vem. Cara, ele traz toda a simplicidade e a tranquilidade que o agricultor precisa. E a constância de resultado, porque você sabe o que você vai ter de resposta usando o peptídeo. Ao contrário, o micro-organismo, às vezes, por questões ambientais, ele pode funcionar menos, funcionar mais. Então, eles são ótimos, mas eles trazem uma complexidade. E o agricultor, ele está meio cansado de complexidade. E o próprio distribuidor, porque o distribuidor compra um micro-organismo, ele tem que manter refrigerado e tal. Tem outra coisa também, às vezes o pessoal fala, não, pode ser armazenado em condições ambientes. Aí você vai na bula, condição ambiente é 22 graus Celsius. Aonde que você tem 22 graus Celsius durante a safra de solo? Tempo inteiro. É, exato. Então, não dá. Você tem um barracão ali nos cerrados que bate 70, 80 graus de temperatura no verãozão forte mesmo. Então, assim, cara, não dá. Então, assim, a gente precisa de simplicidade. E a simplicidade são os peptídeos. E eu estou muito feliz, porque num congresso de rally mundial que a gente teve recentemente lá, eu vi os grandes líderes mundiais falando de peptídeos. Porque nós estamos falando de peptídeos desde 2015 no Brasil. A PHC está há 30 anos no mercado de peptídeos. Agora, eu comecei a ver as grandes corporações falarem de peptídeos. Nós não somos mais uma voz isolada. É bem mais fácil você fazer um trabalho. Porque quando a gente falava antes, era como se fosse o que esses caras estão falando. E todo mundo achava estranho. Agora não, eles já começam a ouvir de outras bocas. Então, vai ser muito mais fácil trazer essa tecnologia, essa evolução do mercado com outras companhias participando. Então, o pessoal fala, e a concorrência agora? A concorrência vai ser benéfica, porque vai nos ajudar a avançar nessa comunicação. Sucesso aí para o produto, sucesso para a empresa. E obrigado pela participação no Papo Partilheiro. Eu que agradeço sempre a presença de vocês e essa oportunidade de estar comunicando para os nossos distribuidores de todo o Brasil. O grande Sérgio, o Sérgio Luiz de Almeida, ele que é o gerente técnico de regulamentação da PHC, ele que já participou do Papo de Partilheiro, não é a primeira vez. E de novo, muito bem-vindo. Obrigado, Ulisses. É sempre um prazer falar com você e com sua audiência. Obrigado, Ulisses. O prazer é todo nosso. Teico chegou, a gente está no mercado. Você que está fazendo o planejamento, já tem que estar no fim do planejamento do plantio de soja. Por que que maio é esse mês importantíssimo para a soja do Brasil e para Teico? Olha, por duas razões. Nós estamos finalizando o terceiro ano de ensaios aqui no Brasil com Teico, produto que nós recebemos o registro no ano passado. Ele vai ser o primeiro nematicida à base de peptídeos, com uma tecnologia ilicitora que estimula as defesas da própria planta para combater os nematóides e que nós vamos estar lançando esse ano. Então, nós estamos consolidando esses dados aqui, dessa última safra, que aliás foram condizentes com tudo aquilo que nós fizemos nas duas safras anteriores. Perfeito. E, ao mesmo tempo, também a gente está chamando a atenção do agricultor pela importância dos nematóides, dele se planejar para tratar o nematóide antes do plantio. Porque o ataque do nematóide, depois que a pessoa vê durante o ciclo do cultivo, você não consegue impedir mais o prejuízo que ele causa. Alguns pesquisadores até falam assim, a única maneira de você não ter prejuízo é você rezar para você não ter falta da água, para você não perder a soja, porque ele vai danificar as raízes e a soja vai ser comprometida. Qualquer situação de estresse hídrico, ela vai sofrer, vai perder produtividade e nematóide está começando a ser um problema muito sério em soja. Perfeito. E fala uma coisa, nematóide no mercado, né? Nos canais e também até de uma maneira direta com a PGC, né? Sim, sim. O Teico vai estar disponível por canais online ou então diretamente para quem tem interesse em entrar em contato direto com a gente para poder ter acesso ao produto. Pois não. Vamos lá. Desculpa te cortar, mas é uma coisa que eu acho bacana e importante. A gente teve, foram dois dias de evento, na verdade, né? Um dia com bate-papo aí com jornalistas e apresentação de alguns pontos importantes, seja, de todo esse trabalho que ele destacou aí desses anos para a formulação do Teico. E o outro dia mais, um mergulho mais profundo por parte dos pesquisadores, que foi o primeiro dia do fórum aqui, né? Foi um dia bacana, o pessoal apresentando aí tudo aqui, consolidando, né? Esse trabalho que você acabou de falar que foi feito nesses anos. Sim, nós tivemos profissionais do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, tivemos profissionais do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, apresentando os resultados do produto. É onde se planta soja, né? Exatamente. Nós priorizamos exatamente esses diferentes ambientes para isso, né? E os resultados foram muito consistentes, como eu comentei com você, com aquilo que nós tínhamos feito nos últimos dois anos. Nosso produto parece ser... Eu sou suspeito, eu sei muito para falar sobre o produto, né? Mas o nosso produto, ele tem uma qualidade que combina o melhor do químico com o melhor do biológico. O melhor do químico em termos de simplicidade de uso, de possíveis misturas, compatibilidade com outros produtos, com consistência de ação, né? E o melhor do microbiológico em termos de tempo de funcionamento no solo. Não precisa de refrigeração, então isso também é uma característica do químico que a gente emprega no nosso produto, né? Ele traz a facilidade de você misturar com outros produtos, inclusive de combinar no tratamento de semente com outros produtos. Uma meia-vida de prateleira de três anos, né? Permitindo que o produto seja comercializado, inclusive... Quem podia imaginar isso há uns cinco anos atrás, quando falasse de biológicos, né? Não, é completamente diferente. Inclusive, microbiológico tem as suas vantagens. Não é à toa que o mercado tem 80% dele como microbiológico para controle de nematóides, mas ele tem as próprias limitações. E uma delas, no passado, principalmente, era que o produto tinha que ser vendido, comercializado, refrigerado. Exato. O nosso não precisa, ele tem uma meia-vida de três anos. É um manejo complicado num país gigante como o nosso. Sem dúvida, né? Além da facilidade de misturar, de você usar o produto numa dose baixa, em qualquer tratamento de semente que você já esteja utilizando. Então, essas facilidades aqui vêm agregar ao perfil do produto microbiológico um produto que vai agregar no controle de nematóides. É importante que todo mundo saiba que não é um produto ou outro que vai controlar o nematóide. O nematóide é controlado por uma série de ações, inclusive rotação de culturas, né? O acompanhamento da fazenda não tem fim, né? Não tem fim. Mas o importante é tratar o nematóide para a soja, como dizem alguns pesquisadores. Como ele já chamou a atenção. É antes de começar a lavoura, né? É. Antes de começar a lavoura. Você tem que tratar a semente da soja, que já é uma genética cara, né? Que precisa ser protegida. Segundo alguns especialistas, 40% do total do que é investido em insumo. Então, o nosso produto vem agregar exatamente isso também. Uma competitividade ao mercado de nematóides, de nematicidas, desculpa, a um custo bastante competitivo. É uma tecnologia nova que, pelo fato de ser um produto derivado biológico, ele teve um custo de desenvolvimento menor e permite a gente lançar o produto ao mercado com um custo muito competitivo nesse início de comercialização. Você falou em tratamento de semente, mas o teico também pode ser aplicado em suco, né? E pode ser feito lá na fazenda, lá na propriedade. Então, o tratamento de sementes via jato dirigido no suco de plantio também é uma possibilidade que nós testamos esse ano, inclusive, e que vai ser recomendado para o produto nessa próxima safra. Que maravilha. E só para terminar aqui, a gente já foi batizado aqui o teico de vacina da soja, né, gente? E vocês sabem muito bem a importância de vacina para a saúde de qualquer ser vivo. Não é só da gente, ser humano, e de plantas também não. E que é uma coisa que protege a planta de dentro para fora. Também existe a possibilidade de se levar essa resistência que tem ao nematóide para as outras gerações de sementes? Sim, existe. É óbvio que a gente ainda está estudando isso. Você deve dar um reforço para ela, como a gente às vezes toma vacina, reforço. Exatamente, mais de uma dose, né? Exatamente. E também para outros cultivos. A gente está testando produto para café, para cana-de-açúcar. Então, no futuro, a nossa ideia é ampliar o uso do produto, não só para a soja, como também para outros cultivos e outros nematóides também, né? Então, como o pessoal disse aqui, é verdade, mentira. Então, é bom a agricultura brasileira se atentar para a revolução de peptídeo que vem por aí? Com certeza, com certeza. É uma alternativa bastante simples para ele adotar e que, com certeza, vai agregar valor à produtividade. No caso da soja, só para você ter uma ideia, para cada saco de soja que ele gasta, em termos de custo de tratamento de nematóide, nós damos oito sacos de retorno. Ou seja, de um para oito é o retorno sobre o investimento que ele vai ter. E a encrenca da conta também para a perda de soja com nematóide é forte, né? É uma safra praticamente a cada dez, né? Exatamente. Esse foi um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Nematologia, que identificou que, mais ou menos, a cada soja... Você tem 10% de dano de nematóide por safra, né? E a cada dez sojas, você acumula uma safra de soja perdida. Abalhou uma safra toda. Exatamente. Ou seja, dinheiro desperdiçado. Não é possível isso. Além da gente ter que aumentar a produtividade da soja, a gente tem que evitar essas perdas. Então, é muito importante manejar o nematóide preventivamente. Novamente, não tem como tratar o nematóide durante o ciclo do cultivo. Tem que ser previsto antes. Ou age antes, ou então você vai ter que remarcar para o juiz. Não faça isso, não. Se informe direitinho, entre em contato com a PHC. É a empresa que tem o nome mais bacana da agricultura mundial, né, gente? Por quê? Porque ela é planta, saúde e cuidado com a saúde da planta, né? Que é coisa mais interessante que isso. E, ao mesmo tempo, já vem combinado com o uso do solo. Obrigado e sucesso para o Teico aí. Então, o pessoal, é entrar em contato assim. Ou com a revenda para ver se tem, ou então direto com a PHC, né? Exatamente, exatamente. A gente vai estar disponibilizando ali alguns canais e a gente vai ter disponibilidade também para quem entrar em contato com a gente diretamente. Há uns 10 ou 15 anos, gente, ninguém no mundo do agronegócio mundial imaginaria que o Brasil fizesse o que fez com a soja brasileira em comparação, por exemplo, com os americanos. A gente ultrapassou os americanos em produção e exportação. Não é agora que a gente vai deixar o cachimbo cair da boca, né? Tem que cuidar muito bem da sua lavoura. Quanto mais antecedência, melhor. E usando produtos que são eficientes, vão colocar mais grão dentro do seu saco, dentro do seu hectare. Obrigado, sucesso com o produto. Obrigado, da mesma forma. Eu puxei de lado aqui um camarada que eu gostei demais da conta, de uma das falas dele, quando ele falou a respeito de um conceito, de um conceito sobre resistência. E eu peguei e falei, ah, não, preciso falar com esse cara um pouquinho mais sobre esse conceito aqui. Eu estou falando é do Breno Juliatti, ele que é da Juliago. Ô, Breno, prazer recebê-lo aqui na prateleira, tá? Obrigado, Ulisse. É prazer estar aqui com vocês, discutindo o tema aqui com o pessoal da PHC, sobre um novo produto, tem um nematicida no mercado, que ele trabalha com resistência em planta. Como você falou, resistência é um conceito que ele, digamos, ele não é preto e branco, a gente trabalha com nível de resistência. Mas não vai falar agora não, pera só um pouquinho. Eu já faço, eu pergunto sobre resistência para ele, mas eu acho mais bacana. Em primeiro lugar, o Breno, dá uma desenhada aí. O que a Juliagro faz, você trabalha no quê, há quanto tempo, né? Bom, a Juliagro é uma empresa de pesquisa, já tem 10 anos que ela está atuando no mercado. É uma empresa familiar, eu sou um dos sócios, né? Tem outros dois sócios, que é minha irmã e meu pai, são pesquisadores na área, tem bastante tempo. Então, a gente tem um conhecimento de academia e empresa que a gente uniu para formar a empresa. A Juliagro trabalha com pesquisa, é uma consultoria e também nós temos projetos aí com bioprodutos, né? Também estão trabalhando com produtos biológicos aí, alguns produtos abaixo de penicínio também. Então, assim, a Juliagro, ela está com 30 funcionários, atua em Uberlândia, atua no Mato Grosso, né, Ulisse? E é uma empresa que ela vê uma forma, uma plataforma de traduzir para o produtor a pesquisa, descomplicar o que ela tem, os resultados. Perfeito, facilitar ao máximo o trabalho de manejo, de aplicação de colheita também, plantia e tudo mais para o produtor, né? Sim, entender de cultivos, explicar, tentar explicar os fenômenos, por exemplo, de soja, de milho, algodão, como é que as tecnologias se comunicam com as culturas, entender a necessidade das culturas e do produtor, o nível tecnológico que ele tem, que é muito importante, porque o produtor, ele pensa em retabilidade. Então, para adotar a tecnologia, ele pensa acima de tudo, isso vai me dar retorno? Isso é importante. A tecnologia é uma escadinha, né? Ele tem que estar em algum degrau, não dá para parar ou descer o degrau, né? Exatamente, é uma coisa que você vai evoluindo, né? Não tem como voltar, mas aí a gente vai fazendo a caminhada aos poucos e posicionando junto com o produtor, né? Vai dar um seu tamanho, né? Exatamente, entender a necessidade. Perfeito, o Breno, ele é engenheiro agrônomo, né? Tem uma carreira ali, uma carreira acadêmica no estado de Minas Gerais, meu estado, aliás, eu sou nascido em Uberaba, né? E agora, o que é um engenheiro agrônomo? Faz, trata de vida, nós estamos no planeta vida, é o planeta Terra. Rapaz, que conceito esse, eu acho um barato. Então, a resistência, eu vou repetir, ele vai agora explicar. A resistência é o normal, gente, no meio ambiente. A doença não é o normal, né? Como é que é isso, rapaz? Como funciona esse pensamento? Então, Ulisses, a gente, nessa área, a gente sabe que, para acontecer problemas nas cultivos, é uma interação do ambiente com o que você tem causador de problema e o cultivo. Quando a gente tem um desses fatores favoráveis, a doença, ela está presente, o hospedeiro, no caso, a planta, o cultivo a soja, o milho, ela também é suscetível e o ambiente é favorável, acontece a situação. A competição pela vida, né? Pela vida, é um ambiente de desequilíbrio, né? Então, a tendência é que as coisas sejam, elas estejam em equilíbrio. Quando acontece algum fator interveniente nesse sistema, acontecem os problemas. O nematóide é um deles, está crescendo, é um problema que está crescendo, sempre esteve no solo, os vermes do solo, eles são naturais do solo, então não adianta ver os nematóides como inimigos, mas assim, como uma forma de convivência. Você convive ele em níveis baixos para reduzir o seu problema, no caso, em café, em cana, em soja, em milho, em algodão também, porque o sistema é dinâmico. Hoje o produtor planta, ele tira, bota o autocultivo e aí depois ele volta, se tiver uma terceira safra, dependendo da região, então não para o solo ali, então vai multiplicando as espécies de nematóides, os vermes do solo estão presentes. E aí as tecnologias têm que ser empregadas para combater esse tipo de problema, né? Essa é uma palavra que carrega um sentido muito negativo, resistência, né? A gente mesmo se esquece de que, por exemplo, a gente se torna resistente a muita coisa e se tornou, né? Ao longo da teoria da evolução, né? Então, quer dizer, é para olhar isso de uma maneira muito caninhosa e entender o que se passa, qual é o processo naquele meio ambiente para poder não prejudicar nenhum dos seres vivos, né? É, igual você comentou, a resistência de plantas é um fator que a gente não pode ver somente tem resistência ou não tem resistência. São níveis de resistência que a planta tem, porque ela tem um monte de mecanismo, na folha, na raiz, no caule. Então a planta, ela quando tem esse desequilíbrio, ela ativa os sistemas dela, ela vai se defender. É igual como qualquer ser vivo tem uma unidade inerente, a planta tem isso também, né? E aí a gente vê, tem resistência ou não tem? Não, as pessoas têm níveis, né? É igual as plantas também, elas têm níveis de resistência. Então, por exemplo, em algumas plantas, em algumas variedades de soja, existem moderadamente resistência, a resistência completa, o ideal é que a gente tenha a completa, porém a completa, ela geralmente traz tetos produtivos menores, não entrega produtividade. Os materiais de plantas, nós temos variedades de híbridos, de milho, de soja, eles, com alto teto produtivo, eles têm suscetibilidade. Então a gente trabalha ativando essas plantas. E os produtos, nós temos hoje tecnologia, é trabalhar em TS, tratamento de semente, e em suco de plantio como o alvo, certo, para o controle biológico, né? E resistência das plantas intrínsecas aí. Perfeito, se me corrija se eu estiver falando besteira. A resistência não pode ser 100% e não se mata ser vivo. E não pode matar o ser vivo, nem mesmo o nematóide, né? Exato. Exterminá-lo, né? É impossível, né? Você exterminar, inclusive, doenças no solo. A gente, mesmo exterminando, outros desequilíbrios vão vir. Então você não consegue tirar tudo, né? Então a gente trabalha com níveis, abaixo do nível de dano, que é a forma de pensamento que, infelizmente, o produtor não entende, mas ele já está começando a conviver com esses problemas e sabe que o ambiente é complexo. Então a gente trabalha com o nível de dano, reduz as populações das pragas e doenças, no caso do nematóide, o pratilente, os braquiouros no solo, abaixo do nível de dano econômico, né? Abaixo de 50, 60 juvenis. E esses produtos, eles vão garantir que a gente mantenha esse teto. E o biológico, junto com o sistema de indução de resistência, é muito importante. Perfeito. E só para encerrar aqui, uma frase aí de um outro pesquisador que participou, esse moço aqui, ajudou a participar de muita pesquisa de campo para chegar a essa vacina aqui, que, na verdade, que ajuda o quê? A soja a ficar forte para aí sim combater todos os inimigos naturais deles, não só o nematóide, né? A ideia de fazer uma vacina para ativar o organismo é uma grande saída, né? Ah, é uma tecnologia nova, ela é uma coisa, é um conceito novo, né? Que a gente já tinha de 15 anos atrás, com os indutores, fosfitos, alguns produtos que promovem resistência, mas esse conceito com as arpinas é novo, é um viés mais molecular, entender os mecanismos microbiológicos na planta, como é que ela ativa as defesas que a planta tem, né? Todas as plantas têm. Perfeito. Como você frisou, né? Algumas são plantas, digamos assim, são atletas de alto rendimento, alto rendimento, que é o que nós temos a soja hoje. Então, ela precisa de tecnologias amigáveis para constar seu teto produtivo. Se você quer produzir 80, 90 sacas, você tem que usar essas tecnologias. Você está vendo essa cara de moleque aqui do Breno, mas vai atrás dele que você vai se dar bem, que é o quê? Você tem produtividade crescente, tem nível econômico que seja mínimo para você e para o seu negócio e, ao mesmo tempo, você está cuidando do meio ambiente, que é o quê? O meio ambiente é o seu prato de comida do produtor. É o lugar que ele usa para fazer alimento para os outros. Breno, sucesso para a empresa e obrigado aqui pela presença e pelo papo, tá? Obrigado. E a gente aqui, olha, do segundo fórum Sanidade de Soja, onde eu encontrei aqui uma moça que falou um negócio que eu achei muito bacana no início de uma resposta dela, aqui na entrevista coletiva. Ela é a Rosângela Silva, que é da Fundação Mato Grosso. Fundação Mato Grosso, que faz um trabalho maravilhoso há um bom tempo. Ela vai falar um pouquinho sobre isso também. Obrigado pela presença aqui na Prateleira, tá? Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Nós estamos na Fundação Mato Grosso há 11 anos. Dá uma desenhadinha. 11 anos de Fundação Mato Grosso, mas primeiro vão dar uma desenhada na Fundação, depois na sua carreira. Ah, sim. A Fundação Mato Grosso é uma empresa de pesquisa privada que é mantida, na verdade, hoje no Brasil é muito difícil ser mantida pela pesquisa, mas nós somos uma empresa que estamos há 30 anos no mercado buscando melhores soluções para os produtores e vivendo de pesquisa privada. Perfeito. E você? Você que é engenheiro agrônomo, se formou lá em Cuiabá, conta um pouquinho da sua carreira e por que esse interesse todo aí em participar dessas pesquisas. Você que participou da pesquisa aqui para o lançamento do Teico, né? Sim. Nós, na verdade, a pesquisa em nematologia, eu fiz graduação em Cuiabá e pós-graduação na ISAL, que é em nematologia. Nematóides é um ponto muito importante para o produtor, é onde ele perde muito e para que ele consiga produzir melhor, ele tem que manter o ambiente dele de produção. Ou seja, manter os nematóides abaixo do nível de dano econômico e conservar o ambiente dele de produção. Então, ele precisa estar preocupado com cobertura do solo, sustentabilidade, usar diversas ferramentas para que ele tenha um teto produtivo alto e mantenha os nematóides abaixo do nível de dano econômico. E esse é o nosso desafio, convencer ele cada vez mais a usar as melhores tecnologias e conseguir produzir bem. Perfeito. E eu gostei da resposta dela, quando ela foi inquirida aqui, porque ela falou exatamente sobre esse assunto, que esse trabalho vem sendo feito por muitos produtores, que são convencidos ou então fazem até porque sabem que esse é o certo para manter um status de saúde no meio ambiente dele e, ao mesmo tempo, é um negócio que ele tem, precisa dar lucro. Sim, a gente está trabalhando com nematóides desde 2001, Mato Grosso. Então, houve uma mudança, uma chave, porque hoje o produtor já pensa em conservação, hoje ele pensa em usar produtos que agridem menos ao meio ambiente, hoje ele pensa em agregar ferramentas de manejo para que ele consiga produzir muito bem. Então, ele mudou o pensamento, hoje ele já consegue adotar diversas ferramentas. Alguns, alguns exemplos de ferramentas de manejo que ele já faz hoje e que ajuda demais na produção dele, mas também no status do meio ambiente dele. Sim, por exemplo, depois de um produtor que faz soja milho, soja algodão, ele, a cada dois, três anos, dependendo do problema que ele tem, ele já consegue rotacionar, colocar uma braquiária. A braquiária é uma cultura extremamente importante, porque ela tem um sistema radicular bastante agressivo, então ela consegue descompactar o solo. Ela penetra bem e rápido, né? Penetra bem e rápido, conserva a umidade no solo e faz com que a planta consiga produzir muito bem depois dela. Então, é uma consciência já bem introduzida dentro da agricultura. E agora, uma coisa muito importante, eles estão agregando os produtos biológicos na planta de cobertura, como, por exemplo, na braquiária, para colocar a soja na sequência. Esses dias, conversando com um produtor em Canarana, ele falou para mim, Rosângela, eu quero melhorar. Eu falei, o senhor está produzindo mal? Como que está? Ele falou, não, eu produzo 70, 80 sacos. Eu falei, nossa, está muito bom. É bom. Está ótimo. Ele falou, não, mas eu quero ser melhor, eu quero manter isso. Então, melhorou muito do que a gente olha, quando a gente olha para trás e vê um produtor como esse. Perfeito. E tem uma coisa muito legal que ela também me contou aqui. Antes a gente começou a gravar o seguinte. Por exemplo, esse produtor que ela citou, que deu como um bom exemplo, ele provavelmente, se ele não vender a propriedade dele, normalmente a maioria não gosta, porque tem paixão pelo que faz, vai deixar para o filho, que vai deixar para o neto, que vai deixar para o bisneto. Está cuidando de uma coisa que é da própria família dele. Sim. Ele tem que deixar o ambiente dele de produção para a família. Então, ele tem que deixar os sucessores com um ambiente de qualidade para produzir da forma que ele tem hoje. Então, ele tem que ter essa preocupação. E hoje a gente já está vendo diversos produtores com essa preocupação, que é uma coisa muito satisfatória para a gente, como pesquisador, e para a Fundação Mato Grosso, que está inserida nesse mercado há 30 anos, preocupado em internalizar cada vez mais a preocupação do ambiente de produção para que esses produtores mantenham essa qualidade. E essa moça, essa pesquisadora aqui, resumiu isso muito bem em outra frase dela. Na resposta foi assim, aí você vai me corrigir, tá? Você estava falando a respeito de ter o respeito com o meio ambiente e ter uma eficiência econômica um pouco sempre acima. Quer dizer, na verdade, tratar bem do ambiente não significa exterminar nenhum ser vivo, e sim conviver com os mais agressivos, mas de maneira ainda a obter produtividade. É isso, né? Isso. Por exemplo, com os nematóides, a gente costuma dizer o seguinte, que é manter os nematóides abaixo do nível de dano econômico. Ou seja, manter eles em uma população baixa e você conseguindo produzir muito mais. Certo? Não é eliminar tudo ali, é manter uma população baixa e conseguir produzir para que ele deixe esse ambiente de produção para a família sucessora. É assim, mesmo tendo raiva de saber que esse é um bichinho ouça, né, esse verme? É depois de introduzido, é igual filho, você tem que conviver para o resto da vida e fazer com que ele dê bons frutos. Perfeitamente. Só para fechar aqui, hoje você tem ideia aproximadamente de quantas espécies de nematóides existentes e no solo brasileiro, nos estados importantes de produção agrícola. Vamos falar do Mato Grosso. Vamos lá que já é um gigante. Sim. Depende muito da cultura. Por exemplo, quando a gente fala de soja, a gente tem cinco espécies de maior importância e que estão mais distribuídas, que são duas espécies de galha, o nematóide do cisto, que tira muita produtividade do produtor e que tem uma grande variabilidade genética. Ele tem que estar sempre pensando nele, senão ele consegue sobressair. Rotilencos uniformes, que no sistema soja e algodão hoje está sobressaindo no estado. E pratilencos braquiouros, que hoje é o mais disseminado. Então, nós temos muitos desafios para manter esses indivíduos em baixa população, esses organismos em baixa população e conseguir um teto produtivo muito bom. Para finalizar mesmo, o conceito da vacina, chamada take, deixar a planta firme e forte para combater o ataque do nematóide, é uma coisa bacana? Sim, porque a gente pensa em uma quantidade muito pequena do produto sendo introduzido no meio ambiente, na semente. Então, eu vejo uma condição de aplicação que não agride o meio ambiente e a planta consegue se proteger melhor. É uma ferramenta para ser usada de forma isolada? Não, depende do tamanho do problema que ele tem. A gente costuma dizer o seguinte, para manejar nematóide é planejamento. Então, eu tenho que entender qual nematóide eu tenho, quais são as ferramentas que eu tenho. Conheça o seu solo. Conheça o seu solo, quais são as ferramentas disponíveis. E o take é uma ferramenta a ser utilizada, que você aplica na semente e consegue fazer com que a planta consiga sobressair na presença do nematóide um pouco melhor. Vai funcionar sempre de forma isolada? Não. Mas agregada às demais ferramentas que existem, é uma ferramenta muito boa. Até porque, como eu costumo dizer, gente, vai alguma coisa mudar na sua vida, no mundo daqui para frente? Vai mudar um monte de coisa. A gente só não sabe quando e o que a gente vai fazer, né? Mas é melhor estar preparado para a mudança e sempre fazendo o que ela falou. Planejando. Planejando significa, em primeiro lugar, o quê? Qual é a extensão do meu problema e das soluções que eu tenho, né? Perfeito. Se você não conhece o seu ambiente, como você vai brigar com ele? Ou produzir melhor na presença de todos os desafios que a gente tem? Está vendo só? Você viu? É o puxão de orelha aqui, da Rosângela Silva, lá da Fundação Mato Grosso. Mas não é puxão de orelha, não. Tanto é que ela e o pessoal da Fundação trabalham há muito tempo para ajudar você, produtor. Ajudar você, produtor, a ter um melhor resultado, porque você põe mais dinheiro no bolso. Você ajuda a sua família, a sua equipe de colaboradores e ajuda a comunidade onde você está inserido e trabalhando, tá? Essa aqui é a super, Rosângela, que falou comigo. Obrigado por participar do Papo Prateleiro, tá, Rosângela? Obrigada a você pela oportunidade. Esse programa ficou bacana, né, gente? Você viu, é muito legal a gente destacar uma empresa, tá? Que tem pouco ano de Brasil, chegou aqui em 2015 e já está preocupadíssimo em aumentar o negócio, porque já é o segundo maior mercado da PHC no mundo. É o agro brasileiro, é um negócio que não dá cuidado não, como diz o Carlão, né? Vocês viram que coisa boa, né? Solução tecnológica já está para todo mundo comprar, gente. Está na revenda, está na distribuição, está na cooperativa, está para consulta direto com a empresa. Então, vamos se ligar, por quê? Porque teico precisa ser colocado na lavoura antes do plantio, né? Porque o plantio, na verdade, é da semente. Teico está ali, ó, encrustadinha, bonitinha na semente. É a vacina contra os hematóides, protegendo a semente da soja de dentro para fora. Assim, o produtor rural consegue ter melhor resultado, mais sacas por hectare. E isso é muito bom que movimenta a cadeia produtiva do agro e da soja brasileira. E a gente volta sempre aí com mais programas bacanas, sobre iniciativas muito legais, que fazem muito bem para o bolso do produtor, para a alimentação das pessoas no mundo e também para o agronegócio e a economia brasileira. Obrigado, tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho